O presidente Michel Temer foi homenageado com a Ordem Nacional Barão de Mauá, condecoração brasileira que prestigia pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuído para o desenvolvimento do país. Como o nome já diz, a condecoração é uma homenagem ao Barão de Mauá. O gaúcho Irineu Evangelista de Souza foi industrial, político e diplomata, e deu início à indústria naval brasileira e também à primeira ferrovia. Inspirado pelo dinamismo do Barão de Mauá, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços definiu como sua missão fundamental, norteadora de sua atuação, promover políticas públicas que estimulem o setor produtivo e alavanquem o desenvolvimento econômico do Brasil. A condecoração sancionada em outubro passado pelo presidente Michel Temer foi entregue a 59 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do setor produtivo brasileiro, entre eles o empresário Jorge Gerdau. O prêmio é muito importante porque eu estou convicto de que a relação da sociedade civil com o mundo político é decisivo para a equação de desenvolvimento econômico do país, né? Porque o entendimento das necessidades do empresariado, da sociedade, né? Nesse diálogo é muito importante. Em seu discurso, o presidente Temer fez um balanço de seu governo e ações que ajudaram o país a se desenvolver. Isto é fruto só de alguém que salvou a pátria? Não. É alguém que chegou e obedeceu a processos anteriores que se iniciaram lá na Constituição de 1988. Então, nós temos que enaltecer este processo democrático em que as pessoas não tentam destruir o que foi feito no passado, mas, ao contrário, buscam aprimorá-los.